Olá meu povo, olha eu aqui de novo Então vamos mais um vídeo novo, porque o vídeo de hoje é o que? É o que? É o que? É comprinhas, minhas comprinhas aqui nas lojas de departamento que eu fiz esses comprinhos, esses aí, porque o buchinho tá crescendo, a barriguinha tá crescendo a gente tá precisando de roupinha mais larguinha, de roupinha mais frouxinha mas mesmo assim vamos tentar ficar na moda, né? porque sabe como é que é, não precisa andar com aqueles sacos de batata, né? você pode andar na moda mesmo estando grávida falar nisso, eu vou sempre botar os looks lá no blog, então fica de olho lá no blog www.curiosaju.com.br, vai estar escrito aqui embaixo fica escrito aqui embaixo, pra você não esquecer, não perder e ir lá conferir todos os looks no blog e no Instagram também, vai estar escrito aqui também o meu Instagram, arroba curiosa ju eu sempre boto nesses dois lugares aí os meus looks e se você tá gravidinha, conhece alguém que tá e quer saber como se vestir legal eu sempre vou dar dicas no blog e no Instagram de roupinhas para gravidez então vamos parar de conversar e vamos mostrar logo? porque eu já estou ficando cansada, estou com calor, já estou derretendo, a maquiagem já tá indo por água abaixo vou começar pela Renner, gente eu amo a Renner, amo a Renner eu queria ficar espacial, astronauta na moda e eu comprei esse sapatinho aqui, lindo, prata que está super na moda e o modelo dele é lindo, gente, é arrumadinho, dá pra você usar assim com calça, com vestido, com tudo pra sair e eu fiquei apaixonada, encontrei ele na Renner, ele era o último tamanho 37 do Shopping Barra forem procurar lá, provavelmente já acabou esse aqui custou 139, mas tem um outro modelo que é um cinza, um prata mais escuro e ele estava custando 119, mas ele já não tinha meu número e só tinha esses dois modelos e tinha uma sandália também, a sandália eu acho que estava 139 também, mas eu não gostei muito não preferi o sapatinho, eu prefiro o sapatinho, sou apaixonada, louca da sapatinha eu precisava muito de t-shirt básica, porque eu tenho muita roupa estampada, a parte de baixo, saia, calça e tudo e eu queria blusas básicas, inclusive essa daqui eu comprei na Riachuelo, que é depois, né, a pessoa já tá misturando que é E-White, e olha só, peraí, embaixo assim, ela é basiquinha, muito bonitinha e ela custou 19,90 muito barata, e agora vamos voltar pra Renner, né, foco eu comprei essa daqui também, ó, tá escrito New York Rebel Girls eu queria blusinha bem basiquinha mesmo, sabe, mas os paninhos das coisas da Renner são bem legais e tudo na faixa de 35 a 25, essa aqui foi 35, ó, é um azulzinho, eu amo essa cor meio azul, meio cinza, sei lá o que que é amo vestido e eu precisava de vestido novo eu comprei esse daqui, que é canelado assim, ele é uma golinha meio subidinha e ele é de manguinha e ele é bem comprido, ele não é longo, tá vendo? Ele é um pouco abaixo do joelho e ele fica muito legal pra você usar com tênis eu já vi cada look maravilhoso, ele tá custando mais ou menos 80 reais na Renner mas vestido sempre é um pouco mais caro e é bonito e esse aqui custou também, na faixa dos 60 e é listradinho, tá bem, ó esse aqui é mais curto do que o outro, mas é compridinho também porque como a barriga vai esticar pra frente, né, espera-se a barriga vai crescer, o vestido vai ficar curto, então eu não quis comprar coisa curta porque senão eu ia ficar piriguetona, né, e eu não quero ser piriguete então esse aqui também ficou lindo e eu prefiro vestido de manguinha do que de alça porque eu acho meu braço gordinho e agora que vai, é, que eu vou crescer mais, ele vai ficar mais gordinho ainda então a situação não vai ficar bonita não então pra disfarçar a gente compra de manguinha, né esse aqui foi o segundo vestidinho da Renner ele fica lindo com uma camisa jeans amarrada na cintura, um tênisinho branco vocês vão ver os looks, tá, fiquem ligadinhos e na Renner foi isso não é muita coisa não porque a situação do país tá fácil e não, colega agora vamos pra Riachú, né, com as blusinhas básicas que eu comprei lá também ó, essa aqui também foi R$19,90 adicionar ou não adicionar é a questão? caraca, tô sabendo muito de inglês, cara muito de inglês, tô muito, muito em inglês comprei também esta blusinha I'm not blogger, olha isso eu não sou blogueira, I'm not a blogger olha, é assim, é uma ironia, né mas também é basiquinha essa aqui eu acho bem transparente eu queria que o tecido dava fosse um pouco grossinho mas eu queria também basiquinha porque pra usar principalmente, ó, com a saia que eu comprei aqui vai ficar massa com essa eu comprei uma saia também mais compridinha assim, ó ela tem vários botõezinhos aqui na frente e ela é mais compridinha ela é um pouco abaixo do joelho também e tem elástico aqui mas também fica linda com tênis com sandália aquelas sandálias trator que tá agora na moda, sabe? da Melissa tem muito e o look ficou muito bom você olhando assim, você não dá nada pela saia fala, ah, vai ficar estranha não, não vai ficar estranha vai ficar linda, maravilhosa e vocês vão ver as produções comprei, né, ó calypsolas isso aí não merece mostrar a gente mora assim, ó mostra por lá e por último, comprei esse chinelinho aqui da Zaxi a Zaxi tem chinelos lindos e eles são inspired, inspired, sei lá o que que é descarado da Melissa, né? mas a qualidade é igualzinha é a mesma e o preço, né, gente? e o preço, ó o preço menos da metade, da metade, da metade então, essa aqui custou 25 reais uma Melissa dessa aqui é o quê? 100 real na situação que a gente tá melhor comprar 25, né? dá pra comprar 4 se quiser, apresentei a família logo toda no Natal foi isso as minhas comprinhas do mês que não é do mês, né? agora eu vou ficar um bom tempo sem comprar, né? já comprei não vou ficar um tempo sem comprar então, é comprinhas, né? eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de clicar naquele gostei gostei, gostoso esperto, bonito pra eu saber que você gostou do vídeo que você quer mais vídeos me acompanhe em todas as minhas redes sociais que vai estar aqui pela tela não esqueça de se inscrever e me acompanhar e me seguir em tudo que eu vou amar até vocês por lá se inscreva aqui no canal também pra ficar ligadinho em todos os vídeos que agora tá tendo vídeo direto direto, direto você vai se cansar de mim não, não cansa não por favor, fica aí não cansa não que eu sou legal se eu sou isso e boa então, me assista em todos os vídeos que tem vídeo pra dar e vender aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau